Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje, pessoal. Então, eu tinha dito que domingo ia ser normal, mas achei melhor também fazer o final de semana inteiro. Sexta, sábado e domingo serão tipo ao vivo e a gente faz os ao vivos durante a semana e o exclusivo para membros, que era o ao vivo exclusivo para membros dos relatos antigos, que era no domingo depois da live, vai ser na segunda-feira, tá bom? Então, segunda live exclusiva para todos os membros depois do ao vivo, né, às 11 horas e terça proibidão. Continua normal de segunda a quinta-feira. Sexta, sábado e domingo à noite a gente vai fazer um tipo ao vivo também. Vai ter relato, mas não vai ser ao vivo, pelo menos por enquanto, por um tempinho, pessoal, para eu passar esse tempinho aí aqui com a família em casa no final de semana. Não que eu não fique, mas é que aí fica aquele compromisso daquele horário, tá lá, e muitas vezes as crianças querem brincar, querem fazer alguma coisa e, enfim. Então, eu vou fazer, espero que vocês compreendam e aí segunda-feira, amanhã, ao vivo, normal, à noite, live exclusiva para membros também e tudo mais. Mas, de sexta, sábado e domingo à noite, agora vai ser um tipo ao vivo. Vai ter relato, mas não vai ser ao vivo, tá bom? Bom, para quem não conhece... Eu nem vou falar porque agora eu já perdi toda a programação, gente, já não é mais daquele jeito, não é todo dia ao vivo, eu vou reformular isso aí, eu falo para vocês. Mas a gente tem a loja assombrada. Nossa, eu estou suando aqui, está calor. O controle do ar não está aqui. Temos a nossa loja virtual, a loja assombrada, com diversos produtos muito lindos, muito legais para vocês. Camisetas que brilham no escuro e essa é a novidade da loja, a camiseta da Vampira. Olha aqui, ó. Essa é a estampa da Vampira, brilha inteirinho no escuro, muito bonita. E está lá, acho que ela está em pré-venda na loja, na loja assombrada já, certo? Estampa da Vampira, está dobrada aqui. Olha aqui, ó. Está disponível lá na loja assombrada. E vários outros produtos, dá uma olhadinha lá, dá uma fuçadinha na loja. Para quem não... E não se esqueça... Eu não falo a primeira frase, estou pirada aqui. A programação, né? Que eu sempre falo. Mas, gente, eu estou com calor aqui. Eu preciso pegar o controle desse ar. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, ok, pessoal? Não se esqueçam do like-exito. Vamos, então, ao relato de hoje. Que é este daqui. É um relato longo, tá? Que é Eu e o Mundo Espiritual. Deixa eu ver se é um moço ou uma moça. Acho que é uma moça que nos conta. É uma moça. Vamos lá, a gente vai descobrindo, né? É uma moça. Oi, Ana. Oi, canal assombrado. Tudo bom? Tudo zóia? Pode ler tranquila. Todos os nomes estão devidamente trocados. Eu me chamo fulana, tenho 22 anos e moro em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Amo o canal assombrado e me divirto demais com o jeito da Ana contar os relatos. Hoje venho compartilhar com vocês um dos relatos que marcou a minha vida com o sobrenatural. Apesar que a minha vida toda eu tive que lidar com isso, né? Provavelmente o relato vai ficar longo, então eu já peço desculpas. Separei o relato em três partes pra ficar mais fácil a compreensão. Ok. Primeira parte. Minha avó. Pra dar início à história e vocês entenderem melhor, eu tenho que começar falando da minha avózinha, que hoje já é desencarnada. Bom, a minha avó era uma baiana retada, mas era uma mulher guerreira. Criou os filhos com todo sacrifício e ainda pegava os filhos que os outros não queriam pra ela criar. Não suportava crueldade, principalmente contra mulheres. Foi casada três vezes e desses três casamentos teve cinco filhos. Sendo o meu pai fruto do último casamento. Minha avó era benzedeira e na época diziam que ela incorporava guias espirituais para consultas. Meu pai já presenciou várias incorporações e morria de medo de se aproximar dela quando isso acontecia, já que uma vez o meu avô, que não gostava nada disso, falou que se ela chamasse esses guias mais uma vez, ele ia dar uma surra nela. E assim foi. Em um dia de consulta, o meu avô, que já não aguentava mais isso, junto com mais cinco homens que trabalhavam na fazenda com ele, resolveram dar uma lição na minha avó. Como assim? Ana, dá pra imaginar que trabalhadores da zona rural são homens fortes, musculosos. Bom, foram os seis. Isso? Junto com o marido dela. É isso? O avô. Foram os seis. Meu avô e mais uns cinco, e mais os cinco trabalhadores pra cima dela. O meu pai conta que ela arremessava eles longe. Ela arremessava eles longe, só com os braços, e que nenhum conseguiu sequer tocar nela direito. Isso aí. Mal se aproximavam, e ela os empurrava, e eles voavam longe. Todos ficaram com medo, pois não era nada normal. A força que ela tinha pra jogar os homens tão longe. Ela tava incorporada. Bem feito. Muito bem. Palmas pra entidade que jogue longe. Bom, continuando. Após isso, em dias de consultas, o meu pai, juntamente com os meus tios, iam brincar fora da fazenda, ou em qualquer lugar, mas passavam longe da minha avó. Depois dessa, eles ficavam com um pouquinho de medo. Pouco tempo depois, o meu pai se casou e foi morar em São Paulo, com a minha mãe. Lá tiveram meus dois irmãos mais velhos, e a minha mãe já estava grávida de novo, quando receberam a notícia que o meu avô havia falecido. Os meus pais, que moravam em São Paulo, voltaram pra Minas Gerais e fizeram uma casa aqui, em Minas. Nesse tempo que o meu pai morou fora, meu avô havia gastado quase todo o dinheiro com jogos e mulheres. Havia perdido a fazenda, deixando apenas duas casas na cidade. Uma com um dos meus tios, que já tinha oito filhos na época, e outra com a minha avó, que já não andava muito bem de saúde. Minha mãe conta que, certo dia, minha avó deitou pra descansar e não acordou. Ana, ela dormiu por quase 45 horas seguidas. Ninguém conseguia acordá-la. Bom, meu pai queria chamar os médicos, pois ele não havia presenciado nada disso antes. Mas uma vizinha disse que era normal isso acontecer, e que a minha avó já tinha falado que quando acontecesse isso, que poderiam fazer um chá de alho e dar pra ela beber, que ela saberia que era a hora de acordar. Meu pai, então, foi pra mais um dia de trabalho, e minha mãe, com o barrigão quase no final da gestação, junto com mais duas vizinhas, foram lá fazer o bendito do chá. Mas na hora que ela pegou a faca pra descascar o alho, ela conta que uma voz rouca de homem falou bem pertinho dela o seguinte. O alho é com casca, menina. Pra que você tá descascando mesmo? Ana, minha mãe arregalou os olhos, olhou pras vizinhas, pois era impossível isso. Já que na casa só tinha as três na cozinha, e no quarto a minha avó, deitada, dormindo. E saíram as três correndo, deixando pra trás o alho, a minha avó e tudo. Tadinha da minha mãe, quase ganhou um bebê ali mesmo. Minha mãe foi andando pra casa do meu tio, que não era nada perto, pra contar o que tinha acontecido. Pegar os meus irmãos que estavam lá e esperar o meu pai. Deixou tudo pra trás, sem pensar duas vezes. A mulher do meu tio, que por sinal é irmã da minha mãe, disse que era normal isso acontecer, que realmente de tempos em tempos a minha avó deitava pra dormir e dormia por dois dias. E que a voz podia ser coisa da cabeça da minha mãe. E ainda falou pra minha mãe descansar, pois a caminhada foi longa. Nisso, poucas horas depois, quem é que chega lá também na casa do meu tio? Isso mesmo, a minha avó! Pedindo desculpas à minha mãe pelo ocorrido e que era pra ela se preparar, pois no dia seguinte ela teria uma linda menina. Detalhe que naquela época os meus pais não tinham condições de pagar um ultrassom, então o sexo, eles só descobriram na hora que, só descobriam na hora que nascia o bebê, então eu não sabia se era menina ou menina, mas ela disse, se prepara que amanhã você vai ter uma linda menininha. E qual não foi a surpresa da minha mãe quando no dia seguinte ela começou a sentir as dores do parto, e pasmem, realmente era uma menininha. Algumas semanas após o ocorrido, a minha avó decidiu vender a casa dela e ir morar com os meus pais, pra ajudar a minha mãe nos afazeres domésticos. Apesar de tudo, a minha mãe considerava a minha avó como uma mãe pra ela, e as duas tinham uma relação muito bonita. Minha avó ajudou a criar os meus irmãos, não interferia no casamento da minha mãe e do meu pai, era tudo muito bom em casa, e raramente algo sobrenatural aconteceu nesse período. Alguns anos se passaram e a minha mãe já estava na sua sexta gestação, e decidiu fazer laqueadura, mas sem o consentimento do meu pai, que na época era cabeça dura, na verdade ele é até hoje. Quando chegou em casa com a minha irmã nos braços, como de costume, entregou ela nos braços da minha avó e disse, olha aí minha sogra, mais uma menina. Já que a minha mãe teve dois homens, e em seguida quatro meninas, quatro mulheres. Minha avó pegou a minha irmã nos braços, benzeu ela, e olhou pra minha mãe e disse, que linda menina, mas ainda não será essa a escolhida, você ainda terá outra menina. Minha mãe riu e disse que se Deus quisesse, a fábrica estaria fechada, até porque a minha avó sabia que a minha mãe tinha feito a laqueadura já. Tinha feito? Bom, se passaram alguns anos nesse intervalo de tempo, minha avó sofreu dois derrames e perdeu o movimento das pernas. Meus irmãos já estavam todos grandes, a mais nova já tinha oito anos, quando a minha avó chamou a minha mãe e disse que sonhou que ela estava grávida, mas era uma pena ter passado tanto tempo, pois ela não teria como passar todo o ensinamento que ela precisava pra essa menina. Minha mãe riu e falou, impossível isso acontecer, pois você sabe bem que eu não posso ter mais filhos. Alguns dias se passaram, minha mãe estava passando muito mal, pensando em ser uma virose, e aí decidiu consultar, decidiu ir se consultar com o médico, acho, né? E adivinhem? Pois bem, a virose já era eu na barriga da minha mãe. Estava grávida. Ela ficou assustada e não acreditava que isso era possível. Mas bem, chegou em casa, deu a notícia a todos e foi lá mais uma vez começar a fazer enxoval, tudo de novo, pra minha chegada, né? Já que tinha dado tudo, já que ela já tinha dado tudo, né? Deu berço, deu guarda-roupas e tudo mais. Já que tinha certeza que não teria mais filhos. Então já não tinha mais nada. Bom, nasci no mês de janeiro do ano de 1997. E mais uma vez, minha mãe fez outra laqueadura. Bom, agora, né? Chegando em casa, outra laqueadura, tipo, desfez aquela, não deu certo? Não sei, mas vamos lá. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, pessoal, com a gravação. Tenho medo de, de repente, parar a gravação, alguma coisa, eu não perceber e continuar contando, sabe? Não, mas acho que tá tudo certo. Tá rodando aqui, beleza. Continuando, então, o relato. É, chega, é, cadê? Nasci no mês de janeiro, chegando em casa, beleza. Os anos se passaram, é... Ô, meu Deus, deixa eu ver o que que é a Penélope que é, que faz duas horas que ela tá gritando aqui, o Matheus não tá escutando. Só um minuto. O pai não vai escutar, não, não. Só um minuto. Matheus. Tadinha, ela tá no banheiro e eu tô gravando, ela tá chamando o Matheus, o Matheus não tá escutando. Ô, Faze! Mas tudo bem. Ah, vamos continuar agora o relato. Então, chegando em casa, é... Me colocou no colo da minha avó, né? E falou, Agora sim, é essa. Não se preocupe, você não terá mais filhos. A avó disse, né? É essa. Não se preocupe, você não terá mais filhos. Os anos se passaram e eu cresci uma criança normal. Éramos sete filhos. Ô, garganta, não venha coçar agora. E adivinha, eu esqueci a água. Éramos sete filhos. Alguns já haviam se casado. Outros já tinham saído de casa. No final fica... Só caiu a maçaneta agora da porta. Alguém tentou abrir e a maçaneta caiu. Ai, que beleza. Um dia a casa cai. Continuando. Alguns já haviam se casado. Outros saído de casa. E no final ficamos eu e mais três irmãs. Que chamarei aqui de Maria e Lúcia. Gostava muito de brincar sozinha. Já que a Maria e a Lúcia já estavam na fase de pré-adolescência. E não tinham mais paciência pra brincar comigo. Mas a minha mãe sempre dizia que brincava... Mas minha mãe sempre dizia que brincava como se tivesse alguém do meu lado. Eu brincava como se tivesse alguém do meu lado. E que passava horas e horas falando pelos cantos sozinha. Eu, particularmente, não lembro muito disso. E a minha avó, nisso, só olhava e ria. Quando eu fiz três anos, minha avó teve catarata e ficou cega. Eu e minha avó dormíamos no mesmo quarto. Passávamos horas conversando. E ela era uma pessoa incrível na minha vida. Bom, sei que até aqui o relato ficou muito longo. Mas precisava explicar essa parte. Pois é agora que começa mesmo o relato. Isso é só uma introdução. Agora, a parte dois. Minha avó faleceu. A minha querida avó morreu no ano de 2009. Eu já estava com os meus 12 anos. Bom, Ana, era um sábado normal. Minha avó tinha pego uma gripe muito forte. Mas estava melhor. Acordou cedo, tomou café com nós e pediu pra ligar pro meu pai. Pra ver o horário que ele chegaria. Meu pai, na época, era motorista de ônibus. Passava a semana toda fora e só voltava no sábado. Após ele chegar, minha avó deu um longo abraço nele e pediu pra ir deitar. Pois não estava muito bem. Foi aí que o pesadelo começou. Eu e minha mãe demos banho nela, terminamos o banho e minha mãe deixou eu e ela no banheiro. Eu limpando a água do chão e ela sentadinha na cadeira, enquanto a minha mãe foi pegar a toalha. Gente, eu não estava tossindo até agora. Acho que é hora que embala falar, né? Bom, minha mãe foi pegar a toalha. Eu escutei uma voz masculina dizendo assim. Vamos, fulana. Olhei pra minha avó assustada e vi ela responder. Já vou, já vou. Espera só mais um pouquinho. Ana, nessa hora eu estava toda arrepiada e me bateu uma tristeza muito forte. Pegamos a minha avó e levamos pro quarto, mas percebemos que ela estava extremamente fraca. Já estava toda mole. Ao vestir a roupa nela, olhei para os seus olhos e vi várias lágrimas. E ela me disse. Nossa, você virou uma mocinha muito linda. Nisso, a minha mãe parou na hora o que estava fazendo e olhou pra minha avó. Como ela poderia falar isso, já que a cegueira dela era total? Verdade. Foi aí que a minha mãe percebeu nos olhos dela, foi aí que minha mãe percebeu que os olhos dela estavam começando a ficar cinzas e que ela lentamente estava fechando os olhos. Minha mãe gritou pro meu pai e pediu uma vela, pois a minha avózinha estaria falecendo naquele momento. Seria um arrepio grande na espinha? Senti um arrepio grande na espinha e dei um grito. Era como se estivessem tirando algo de dentro de mim. Foi algo que doeu muito. Essa cena me marcou bastante, pois ela faleceu no mesmo quarto que nós dormíamos. Na minha frente da minha mãe e do meu pai, e com uma vela em sua mão. Durante o funeral, eu não consegui ficar perto do caixão, pois eu enxergava a minha avó lá em pé, do lado do próprio corpo, rindo suavemente pra mim, indo e voltando, quando chegava alguma pessoa. Gente, como isso era possível? E a partir desse dia, a minha mediunidade deu um grande salto. Já não dormia no meu quarto sozinha. Comecei a ver vultos, ter sonhos, ouvir vozes. Muitas vezes até me ajudavam. Por exemplo, andando na rua, eu ouvia um cuidado. E quando eu olhava, tinha algum carro ou alguma coisa que poderia me machucar. Mas em outras vezes, o que eu via era de me aterrorizar. Não passava perto de cemitérios, pois me dava vontade de chorar. E assim foi por dois anos. Eu falava com a minha mãe quando isso acontecia, mas ela apenas mandava eu rezar e procurar um padre. Foi o que eu fiz. Eu era católica e vivia na igreja. Eu era catequista. Participava de retiros, grupos de jovens e tudo que você possa imaginar. Fui à igreja diversas vezes confessar. Disse que estava vendo essas coisas aos padres. E eles me passavam orações e diziam pra eu me aproximar mais de Deus. Fiz umas orações que me foram passadas, mas muitas em vão. Um dia, vi uma oração para o anjo da guarda. E do fundo do meu coração, eu pedi pra parar com essas coisas, pois eu não queria ver, nem ouvir mais nada, nem que fosse pra ajudar. Eu não queria mais. Acendi uma vela, fiz a oração e fui dormir. Nessa noite, sonhei com a minha avó. No sonho, nós estávamos em um local lindo, uma praia maravilhosa. Ao lado dela tinha um homem velho e de roupa simples, que só me observava. Mas não falava nada. E bem no fundo, no meio da água, havia uma outra mulher. Não deu pra ver direito, mas parecia estar sentada em uma pedra, como se estivesse esperando alguma coisa. Nesse sonho, ela me chamava pra andar pela areia e perguntava como eu estava. Se meu pai estava bem, se tinha notícias dos meus tios. E foi assim, uma conversa muito gostosa. Nossa, como eu senti a falta daquela voz mansinha dela e daquela risada banguela. Bom, andamos e conversamos no que me pareceu serem horas. E mais adiante, ela parou, me olhou e disse. Minha menina, você foi muito esperada. Como esperei pra te pegar nos braços? Sei que parti e deixei muitas coisas sem explicação. Mas não precisa ter medo. Enquanto eu puder... Enquanto eu pude, deixei longe de você toda a carga que eu mesma carregava. Mas hoje eu já não posso mais fazer isso. Você tem um dom incrível e precisa desenvolver. Nisso, ela e o senhor que nos acompanhava, saíram andando em direção à mulher que estava no meio do mar. Acordei em prantos esse dia, Ana. Passei mal o dia todo, eu só chorava. Mas mesmo assim, continuei rezando pra me livrar disso. Aliás, eu não queria saber dessas coisas e me cagava de medo de tudo isso. Bom, parte 3. Decidi seguir a espiritualidade e desenvolver a minha mediunidade. Bom, os anos passaram. Aproveitei a minha adolescência o máximo possível. Às vezes eu via uma coisa ou outra, mas não era mais assim com tanta frequência. E toda vez que eu via, eu acendia uma vela pro meu anjo da guarda pedindo proteção. No ano de 2016, uma das minhas irmãs, Maria, teve uma linda menininha. Minha filhada. Na época, eu e minha mãe trabalhávamos e as minhas outras irmãs moravam fora. Não podíamos ajudar a Maria com o bebê. Então a sogra dela, que aqui vou chamar de Sol, veio passar com ela uma temporada. Maria e Sol não se davam muito bem. Mas deixavam as picuinhas de lado pra ajudar minha filhada. Sol era uma avó incrível. Cuidava da neném com todo amor e carinho e da Maria também. Eu visitava a Maria todos os dias após o serviço e passava horas conversando com a Sol. Após a minha filhada fazer dois meses, Sol disse que precisava voltar para a sua cidade. Na época, ela morava em Viçosa. Essa cidade fica umas sete horas de onde morávamos. Alguns dias antes da sua partida, eu tive um sonho com ela chorando, com roupas de hospital e me falando que sentia muita dor. Eu acordei pensando que seria mais um sonho normal. E não comentei nada nem com a Maria nem com a Sol. Apenas com a minha mãe. Sol foi embora e após algumas semanas descobriu que estava com câncer. E que a doença estava espalhando muito rápido. Eu fiquei assustada quando Maria me contou isso. Não tinha nem dois meses direito que ela tinha voltado para a casa dela. Sol ligou para o meu cunhado e pediu para levar a minha sobrinha para vê-la. Mais uma vez, lá no hospital mesmo. E falava que queria muito vê-la. Meu cunhado... É, peraí. Sol ligou para o meu cunhado e pediu para levar a minha sobrinha para vê-la. Para vê-la mais uma vez. Lá no hospital mesmo. E falava que queria muito vê-la. Meu cunhado e seus outros dois filhos. Também, eu acho. Maria e minha filhada foram então junto com meu cunhado. E ficaram uma semana lá com ela. Maria nos contava por telefone que Sol cada dia que passava estava piorando. Os médicos já não davam esperança. E que a dor que ela sentia era muito. Bom, meu cunhado precisava voltar para acertar as coisas no seu serviço. Pois queria estar ao lado de Sol. E minha irmã passava dias no hospital. Precisava descansar e voltar para casa. Ligou para minha mãe e disse que voltariam. Mas logo em seguida, ela e minha sobrinha ficariam em nossa casa. Pois o meu cunhado voltaria para Viçosa. A minha mãe me pediu para poder limpar a casa dela. Pois chegaria cansada da viagem. Como minha mãe me pediu. Ah, se eu poderia limpar a casa dela. Pois ela chegaria cansada da viagem e precisaria descansar. Era um domingo e eu fui. Quando cheguei lá, estava muito suja. Decidi colocar música para tocar. Coloquei minha roupinha surrada do dia a dia. Peguei as coisas e fui dar uma faxina. Limpei tudo, deixando o quarto da Maria e a sala por último. Quando entrei no quarto, eu senti um frio na espinha. Era como se tivesse alguém ali comigo. E já pensei, ah, não. Logo aqui, agora, vou ver essas coisas. E aí eu comecei a correr com a faxina para ir embora o quanto antes. No quarto da minha irmã, quando entra, à direita, tem um enorme guarda-roupas com um espelho enorme no meio. Na esquerda, a porta que dá acesso a um banheiro. E de frente à porta fica a cama de casal. Eu estava limpando o chão quando vi algo passar atrás de mim. Me arrepiei na hora. E vi a porta do guarda-roupa mexer. Parei em frente ao espelho e não acreditei no que eu vi. Pelo espelho, parecia que estava olhando por aquelas janelas de hospitais. E eu vi vários médicos e aparelhos ligados. Estavam em uma correria danada. Um gritava de cá, outro gritava de lá. Eu pisquei várias vezes, acreditando finalmente estar ficando louca. E quando olhando bem fixo, eu vi que quem estava deitada na maca era a Sol. Ela estava lá e me lembrei na hora da cena da morte da minha avó. Na hora meu celular tocou. E quando vi era minha mãe. Atendi e já falei. Mãe, a Sol se foi. Minha mãe me perguntou se a minha irmã tinha me ligado já. E eu disse que não, que eu tinha visto a Sol. Foi aí que minha mãe disse que a Maria estava no meio do caminho e que havia ligado para ela do hospital informando o falecimento da Sol. E que ela estaria voltando para trás para poder resolver os papéis que precisavam. No dia seguinte, todos voltaram. E toda a família do meu cunhado que estava lá trouxeram o corpo para ser sepultado na cidade que a Sol nasceu. Que fica uns 40 minutos da cidade onde eu moro. Eu, nisso tudo, estava me sentindo mal. Uma vontade de chorar. Eu não era tão próxima da Sol. Eu tive pouco contato com ela. E não sei por que me bateu uma tristeza tão grande. Estávamos todos esperando o corpo chegar. E quando entraram com o caixão pelo salão, lá estava ela. Vim andando na frente. Com um vestido rosa com botões dourados. O cabelo loiro amarrado para cima como ela gostava. E com flores brancas no cabelo. Eu, na hora, gelei. E comecei a chorar desesperadamente. Maria veio até mim e perguntou o que era. E eu expliquei que eu estava vendo o a Sol ali andando. E quando abriram o caixão, ela estava justamente com a mesma roupa. Com o mesmo cabelo, do mesmo jeito que eu havia descrito. Minha mãe me tirou de lá na hora. Maria ficou pasma. Não tinha como eu saber disso. O caixão tinha acabado de chegar. Ninguém tinha visto ela ainda. Bom, eu não quis ficar lá. Sol não parecia feliz. Ela, quando viva, vivia sorrindo. Ela amava viver e prezava pela vida. E ali, naquele salão, eu a via tristonha. Andando entre os filhos e parentes. Como se quisesse falar alguma coisa. Foi um funeral triste. Fiquei na parte de fora o tempo todo com a minha filhada. E eu decidi, então, não ir ao enterro. Eu não conseguia me segurar. Eu chorava mais do que os próprios parentes. Cada momento eu me sentia mais triste. Quando, por fim, fecharam o caixão para levar. Eu levantei correndo de onde eu estava. E caí de joelhos na frente deles. Implorando para que não me enterrasse. Eu pedia para abrir o caixão que eu queria viver. Eu chorava e implorava que, pelo amor de Deus, não fizessem isso comigo. Ana e assombrados. Eu sei que, naquele momento, eu não era eu. Como assim eu pedindo para não me enterrar? Era loucura? A minha mãe e o meu pai me pegaram pelo braço e me levaram embora dali. Nesse momento, ocorreu o enterro. E, pelos próximos dias, voltei de novo a ver tudo. Então, o que aconteceu ali? A tristeza que ela estava sentindo era da falecida. Era da Sol, que não queria morrer. Ela queria viver. E ela estava captando todo aquele sentimento da falecida. Até que ela não se aguentou e, tipo, ela falou por ela, entendeu? Eu já não aguentava mais quando lembrei de uma amiga que frequentava terreiros de Umbanda. Liguei para ela e pedi para me levar lá. Isso em uma sexta-feira. No sábado mesmo tinha uma gira. E lá fui eu. Ao chegar, fui bem acolhida. Me explicaram que eu sou médium e eu sou muito sensitiva. Coisa que eu já sabia, né? Me ensinaram alguns banhos de ervas que me ajudaram muito. Ensinaram a fechar o meu corpo. Mas, por fim, a entidade que me atendeu me disse que a minha avózinha estava muito feliz por eu estar ali. E foi isso que eu senti. Sei que relutei muito para ir atrás de terreiros. Mas sei que foi a melhor escolha que eu fiz. Bom, hoje eu sou um bandista. Sei benzer igual a minha avó. Entendo mais do plano espiritual e sei lidar melhor com essas situações. Muitos guias que me acompanharam ou que me acompanham eram os mesmos que acompanhavam a minha avó. E cada dia que passa sou mais apaixonada nesse mundo. Lembra que no sonho vi, junto com a minha avó, um senhor velho e uma mulher na água? Descobri que sou filha de Omulu e Iemanjá, na Umbanda. Igualzinho a minha avó era. Meus pais viram que foi o melhor para mim. Mudei muito desde então. Sei trabalhar com guias. Já fiz algumas coisinhas aí que não me orgulho. O que dá outro relato. Quem sabe um dia venho contar para vocês. Mas hoje estou muito feliz. E meu pai hoje brinca comigo falando que se incorporar em casa ele junta cinco homens para me dar uma surra. Ah, bonito. Aposto que não consegue de novo, não. Bom, Ana. Esse é o meu relato. Ah, é porque o pai dela que presenciou isso, que o pai dele fez com a avó, mas não conseguiu chegar um dedo, né? Então ele brinca assim, incorporar o chamo mais cinco homens para te dar uma surra. Não, não vai fazer isso. Bom, Ana, esse é o meu relato. Desculpa por ter ficado tão longo. Espero que vocês gostem. Desculpe também pelos erros de digitação. Beijos para todos. Um beijo para você. Uma interessante, bonita história de vida, né? Da avó e tudo mais. E é um... Para as pessoas verem, assim, porque muita gente acaba tendo essa sensibilidade, essa mediunidade sensitiva e não sabe lidar com isso. E realmente acho que isso é muito ruim se você não tiver o controle. Então, eu não sei se isso dá para deixar para trás, se é bom deixar para trás, se você nasceu com isso. Ou se... Acho que a melhor coisa é educar isso que você tem, né? Saber trabalhar com isso que você tem. E aí, sabendo educar e lidar com isso, você vai evitar essas chateações, esses espíritos que às vezes vêm querer aproveitar a coisa ruim, chegar em você. Então, você vai aprender a bloquear, aprender a ajudar outra pessoa, entendeu? Trabalhar com isso de forma positiva, ajudando. E é interessante, muito interessante, gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê amanhã, tá? Num próximo relato. Beijos e fui!